Gente, trouxe os cachorros aqui pra passear. Olha só, Mike Suel já tá aqui, lindeza do papai. O Ted tá ali com a minha mãe, com a Lívia, porque a Lívia tá ali também. Vem cá, Lívia, vamos brincar com eles, vem cá. Olha eles aqui, olha só os dois aí. E aí, Lívia? Acordou agora com os cachorros, eles aí, ó, estão querendo brincar com você. Corre, Lívia, corre, pico, cuidado, cuidado. Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Ted, Mike, vem, vem, vamos passear, filhos. Vão com a gente, Lívia. Olha só, eles amam, gente, andar por aqui, por essa região, sabe? Amam, amam. Eu nunca imaginei que cachorros de apartamento, como os meus, que foram na praia, inclusive, e não quiseram nem entrar na água, entendeu? Ficaram com medo do mar, gostassem tanto assim de terra e mato, tá vendo? Eles amam, eles amam, eles entram, eles enfiam os negócios assim, ó, que vocês nem vêem. É o quê? Ô, Ted, vem, filho. Enfim, vamos passear com eles aqui, deixa eles dar uma corrida. E vamos entrar daqui a pouco, Lívia. Seguinte, vamos tentar trollar de ainda hoje. Vamos? A gente vai falar que o Ted e o Mike fugiram. O que você acha? Pode ser? A gente pode esconder eles. A gente pode esconder eles. Não, a gente deixa eles tranquilos em algum lugar. E aí a gente só fala com ela que eles fugiram. A gente vai ver qual é a reação dela. O que você acha? Fugindo que a gente comeu toda a raça. A gente comeu? Não. O Mike e o Ted comeram toda a raça e o fuzil. Boa, boa. Ótima ideia. A gente vai falar que eles comeram toda a raça e eles decidiram correr. Fugir. Pra nunca mais voltar. Pode ser? Então toca aí. Daqui a pouco a gente faz isso, tá? Deixa eles passearem um pouquinho. Nossa, ela me deixou no vácuo. Toca aqui. Obrigado. Vou deixar eles aproveitarem mais aqui e daqui a pouco a gente faz essa trollagem. Rapaziada, coloquei os cachorros ali numa área. Que é uma área gramada e tudo mais. Eles armaram, eles entraram sozinhos. E agora eu vou deixar eles ali brincando. Tomara que eles não saiam, né? E vem aqui pra frente da casa porque senão a Natália vai ver eles. Mas vou deixar eles ali brincando. Enquanto isso, eu vou chamar a Lívia e vou falar pra gente trollar a Natália. Mas será que ela vai acreditar? Vou chamar a Lívia primeiro. Cadê? Lívia! A gente tem que chamar ela pra ela ajudar a trollar. A Natália tá ali dentro, ó. A Natália tá aqui nesse banheiro. Acho que ela tá arrumando cabelo, não sei. Mas a Lívia sumiu. A Lívia não sei onde ela tá. Lívia! Ué, gente. Cadê a Lívia? Lívia! Cadê você, Lívia? Ai, não faz sentido. Lívia? Ah, meu Deus. Que isso, Lívia? Você tá brincando? Com quem? Ursinho. Ursinho? Onde você achou esse ursinho? Ué, ele me falou aqui dentro. Ele te chamou? Pra você brincar com ele? É, entendi. E qual que é o nome desse urso, Lívia? Ele falou agora no seu ouvido? Ele falou agora isso com você? Ah, entendi. Tá, peraí então, tá? Eu já volto já, peraí. Amor, amor, você não vai acreditar. Oi? A Lívia tá brincando com aquele ursinho. Que ursinho? O ursinho lá, o ursinho amaldiçoado. Calma. Não, 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 não. Calma, calma. Não vai agora. Ela tá ali dentro daquele quarto brincando com o ursinho. E o ursinho tá falando com ela, velho. Você lembra que a boneca fez a mesma coisa? Não, gente. Mas não tem como. O ursinho não tava ali. Pois é. Mas do nada, ela tá com ele no colo brincando com ele. Então a gente tem que tirar. E ele tá falando com ela no ouvido. Eu também não tô entendendo. Não tô ouvindo nada. Ai, velho. Cadê? Onde que ela tá? Ali, dentro daquele quarto ali, ó. Calma, calma, calma. Cuidado pra uma hora de chegar. Como que tá esse ursinho aí, Lívia? Fala pra Dinda aqui. Como é que tá o ursinho? Ele falou que vocês não gostam dele. Como assim? Ele falou com você? Deixa eu dar uma olhadinha nele, Lívia. Vem cá. Ei, ursinho. Tudo bem? Você tá brincando com a Lívia, né? Lívia, eu posso levar ele ali rapidinho? Só um minutinho, tá? Rapidinho. Já volto com ele pra brincar com você. Com ela? Você fica aí com ela? Fico. Tá, fica aí com ela um pouquinho, então. Meu Deus, rapaziada. Deixa eu levar esse urso pra longe. Não, de verdade. Que por que você tava brincando com ela? Vai, fala pra mim. Fala alguma coisa. Agora? Agora vai fingir que é um ursinho normal. Não, vou até te colocar aqui. Vai. Fala alguma coisa. Você não tava lá falando com ela? Tá falando pra caramba, né? E agora que eu tô aqui, você não fala nada. Finge que é um ursinho, né? Que não faz nada de pelúcia só. É. Acha que eu não sei. Agora eu virei boba agora. Não aparece, fica sumindo toda hora. Aí do nada aparece junto com a Lívia ali brincando. Eu já sei o que você tá fazendo, ó. Você deve ser amigo daquela boneca lá. E tá fazendo isso só pra assustar a gente, não é? É. Apareceu com a Lívia brincando, eu tenho certeza que foi só pra eu ver. Foi só pra eu ver. Deixa eu te falar. Quando eu coloquei aquela boneca com os cachorros, ela nunca mais voltou, tá? Quando eu coloquei os cachorros pra brincar com ela. Você quer que eu coloque você pra brincar com os cachorros também? Você quer? Eu tô achando que esse urso, ele tá com alguma ligação com esse sítio, mano. Com essa casa da floresta. Eu acho que é melhor a gente ir embora. Acho que não vai dar pra gente ficar nesse sítio, mano. Nessa casa da floresta. Eu vou falar com a Natália, eu vou ver que ela vai achar. Deixa ele ir, deixa ele ir. Deixa ele ir fora que é melhor do que lá dentro. Amor, ó, eu acho que, assim, é melhor a gente ir embora daqui. Como assim, ir embora? Da casa da floresta. Tô achando que não é muito legal a gente ficar aqui. Eu acho que aquele negócio lá, tem alguma ligação com essa casa da floresta. É, porque tá voltando toda hora. Será? Lívia, seu ursinho sumiu. Aquele ursinho de pelúcia, ele sumiu e desapareceu. Não sei porquê, ele não tá em lugar nenhum mais. Mas não tem problema, né? A gente pega outro, né? Você tem outro ursinho de pelúcia, não tem? Ah, então não tem problema aqui. Eu tenho um bonitinho. É, eu tenho um bonitinho. Ah, você tem um bonitinho? Ah, melhor ainda. Pega ele lá, deixa eu ver. Eu acho melhor a gente ir embora, amor. De verdade, tá ruim aqui. Ele tá aparecendo toda hora e eu tô achando que ele apareceu com a Lívia. Só pra gente ver, tá? Realmente. A gente faz o seguinte, a gente pega todas as malas, coloca... É o seu ursinho? É. É? E onde que ele tava? Guardado lá? No sofá. Ele tava sentado no sofá? É... O que que você acha, amor? Eu acho que a TG a gente tem aqui. Destruiu o ursinho? Ah, a gente tem que... É, entende. Brincar com ele. Brincar com o ursinho. Brincar com o ursinho. Brincar com o ursinho. Deixa... Deixa eu ver o ursinho. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada nele. Ah, é ele mesmo. Olha, amor. Não, eu não quero... Segura ele. Segura ele. Você não quer segurar ele? Não. O que é isso? O que é isso? Não. Você não quer segurar o ursinho? Uai, Lívia. Você entendeu alguma coisa da sua Dinha? Não. Hum. Lívia, vamos fazer o seguinte? Vai lá com a Dinda. Mô, pega a Lívia e junta as coisas. Vamos arrumar as malas. Pra gente passear em outro lugar, é melhor. Enquanto isso, eu fico aqui com o ursinho, tá? Agora eu não tô aguentando mais. Olha aqui. Você tá fazendo isso porqueria. Eu sei o que você tá fazendo. Você tá aparecendo pra Lívia ver e você sabe que a Lívia acha você fofinho. Você sabe disso. A Lívia acha todos os ursinhos fofinhos. Mas isso não vai ficar assim, tá? A gente tá indo embora daqui. Você vai ficar aqui. E eu não quero mais ver você na minha frente. Você tá me ouvindo? Eu sei que você tá me ouvindo. Você não vai responder, mas eu sei que você tá me ouvindo, tá? Pode ficar aí. Aí dentro. Se você aparecer com a Lívia de novo, você vai brincar com os meus cachorrinhos. Tá ok? Já tá avisado. Inclusive, dá licença, tá? Fecha. A porta não fecha. Aí, beleza. Eu tô pronto pra ir. Vamos? Vamos juntar as coisas? Vamos. Aí, Lívia. Esse ursinho é mais bonitinho. Ele é mais fofinho. Oi. Qual que é o nome dele? O ursinho fofinho. Qual que é? O ursinho fofinho. Ah, o nome dele é ursinho fofinho? Ah, porque ele é fofinho, né? Ah, entendi. Então, faz o seguinte, Lívia. Fica ali no sofá brincando com o ursinho fofinho que já já a gente vai lá te buscar, tá bom? Pode ficar aí. Sério, vamos embora rápido. Não tá dando pra ficar aqui, velho. Não tá dando. Aqui tá, assim, um negócio meio ursinho. Ele tá toda hora aparecendo aqui, você percebeu? Sim, tá bem. Ele já apareceu comigo. Agora, ele simplesmente tá aparecendo pra Lívia. Só pra Lívia ver e chamar a gente. Exatamente. Eu tô juntando as coisas pra gente ir embora já. Isso. Junta as coisas que eu vou te ajudar. Vou juntar também. Porque, sinceramente, gente, não dá pra gente ficar aqui mais. Não dá, mano. Não dá. Aqui é muito gostoso. O sítio é muito gostoso. Só que esse ursinho não foi uma boa ideia ter comprado ele, tá? Não foi uma boa ideia. O sítio é muito gostoso.